Oi, Gui. Posso entrar? Claro, Renato. Não é preciso perguntar. Não tô atrapalhando nada? Você tá estranho, cara. O que que tá pegando? É... Eu precisava falar com você. Pode falar. É que... Eu ouvi a conversa dos adultos sobre a sua tia, que vocês brigaram porque ela te obrigou a comer tudo e... Eu queria não falar sobre isso, Renato. Tudo bem. É que eu acho que você não teve culpa de nada, Gui. Ela fez coisa pior comigo. É malvada mesmo. E olha que eu entendo de gente malvada. Você não tem culpa de não gostar dela. Nem de ter brigado com ela. Sua tia não gosta de mim. Nem dos meus irmãos. Ela detesta gente pobre. É orgulhosa, metida. Muito má. E você, cara, é tão legal. Pô, todo mundo se amarra em você, cara. Não precisa ficar assim por causa dela. Valeu pelo toque, Renato. Te devo essa. Tá, então pode pagar agora. O que que você acha da gente entrar naquele negócio de... vampiromania.com, hein? Vamos lá. Entra. Entra em Fatos Vampíricos. Zeca, dá pra gente ter uma conversa? É urgente. Claro. Não acredito, Rodrigo. Eu não acredito que você deixou o Ezequiel na mão pra ir trabalhar com um cara como esse pivô humano. Um cara que me dá medo, que tá envolvido na morte do Beto. Por nada foi provado, meu amor. Por enquanto é só uma suspeita sua. Por isso mesmo. É uma suspeita minha. Você devia estar do meu lado, ainda que eu esteja errada. E não é só isso, não, Rodrigo. A droga desse hotel na praia vai acabar com essa pensão. É essa aqui onde você tá hospedado, onde você me diz que tá sendo tão feliz. Mas eu não quero que isso aconteça. E não é só isso. Vai acabar com a natureza. Vai acabar com a cidade do Maramores. Isso aqui vai virar mais um daqueles balneários estragados pela ganância com hordas de turistas querendo tirar fotos. Eu não dou cinco anos pra que a cidade do Maramores tenha acabado. Desculpa, Lívia, mas eu acho que você tá exagerando. Exagero nenhum. Exagero nenhum, Rodrigo. Você não se importa de fazer parte disso? Você não sente remorso de estragar a alma de um lugar tão lindo como esse? Lívia, meu amor. Pra mim, você é mais importante que tudo nesse mundo. Mas as minhas decisões profissionais eu tenho que tomar sozinho. Eu acho mesmo que você não me respeitaria como homem se eu fizesse o contrário. Como não, Rodrigo? Não me respeitaria, Lívia. Se eu vivesse em função só do que você acredita, eu ia ficar diminuído aos seus olhos. Tá, eu sei o que você tá pensando. O Beto fazia isso, não é? Ele vivia pra comprar as tuas brigas. Mas será que você respeitava o Beto? Quem sai? Sou eu, Marta. O Armando. Eu vim te fazer uma visita. Claro. Esse cheiro enjoado de colônia não podia ser mesmo a enfermeira. O que que foi? Veio se certificar mesmo que eu estou machucada e infeliz. Sabe que me expulsaram da minha própria casa? Não, eu não sabia. Expulsa? É, expulsa. E ainda querem me trancar no hospício. O promotorzinho botando as manguinhas de fora. Mas ele não faz ideia do tamanho da batata que tá assando pra ele, Marta. Mas foi bom, sabia? Quem sabe assim, acaba essa paixão que você sente por ele. Hã? Estou falando sério, Armando. Eu sei. Eu tô rindo porque nada disso é problema, meu amor. Não é problema porque não é seu, claro. Não é problema porque tem solução. E solução fácil. É? Como? Não tem dinheiro, não tem pra onde ir. Machucada. Desse jeito fica mesmo difícil resistir ao gosto. Casa comigo. E vai morar lá em casa. É simples assim. Come away with me. Come away with me.